Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curvo, trazendo mais um vídeo. E, manos, como prometido, vocês pediram pra eu trazer aqui um vídeo mostrando as melhores configurações. Pelo menos a minha visão, né? Então, eu resolvi trazer aqui pra vocês. Eu vou focar mais no multiplayer nesse vídeo aqui, porque como eu não joguei muito o Battle Royale, eu não sei se eu tenho capacidade de falar pra vocês o que é melhor ou não, beleza? Mas como eu joguei um pouquinho, assim, um tanto bom o multiplayer, eu já consigo ter uma noção aqui. Mas então, vamos lá, sem enrolar. Primeira coisa que vocês vão fazer aqui é mexer nessa parada aqui, ó. Modo simples, modo avançado. Vocês vão colocar modo avançado, certo? E vocês vão clicar nessa engrenagenzinha aqui na direita, ó. Aqui, você vai escolher o que tem que estar marcado aqui é o sniper, fuzil de precisão, certo? No mínimo, pelo menos. Se você quiser marcar o resto, você pode marcar. Isso aqui é pra poder mirar e atirar enquanto você tá mirado, certo? Isso aqui, você tem que deixar o da sniper marcado, senão você não consegue fazer o quickscope. Mas então, o padrão que tem que estar aqui é a sniper, beleza? Aqui no esquema personalizado, vocês vão escolher o esquema de vocês. Eu tô usando esse esquema aqui, que é o de seis dedos, ó. Aqui tá a mira, o de carregar na mão direita e o botão de dar o quick, né? Aqui na mão esquerda eu tô com o pular, o andar aqui no meio e o agachar aqui do lado, ó. Então, eu tô usando os seis dedos aqui e eu achei um setup muito bom, extremamente bom. A faquinha eu não tô usando, então eu coloquei lá em cima. Eu vou deixar essas paradas mais invisíveis daqui a um tempo, mas como eu vou começar a jogar no tablet agora, eu vou deixar assim por enquanto, beleza? Aqui em básico, vocês vão deixar desse jeito que tá aqui, assistência de mira e tudo mais. Esse controle fixo, ele vai fixar o analógico esquerdo, né? Eu tentei jogar um pouco isso aqui, mas não gostei muito não. Eu acho que é melhor deixar sem controle fixo mesmo. E aqui chega a parte importante. Mirar, vocês vão deixar toque e seguro pra mirar, muito melhor, porque senão você tem que clicar o botão duas vezes. O botão de deslizar também é melhor você deixar pra tocar. Aqui eu deixei o meu, a sensibilidade no máximo com o botão de correr, né? Então, se eu fizer qualquer movimento pra frente, ele já vai correr. Giroscópio, põe desligado, isso aqui não é bom. E aí o campo de visão vocês deixam onde vocês quiserem. Eu gosto de pôr no máximo porque eu enxergo mais coisa na tela. Então, eu acho que compensa mais. Aqui em áudio e gráficos é muito preferência, certo? Eu tava rodando com o jogo no máximo, tudo. Mas, tava gastando muita bateria. Então, eu coloquei no médio. Coloquei os quadros no médio também. Aqui eu desativei todas essas paradas. Deixei só a sombra ativada, ó. Eu achei que ficou tranquilo, ficou de boa. E agora a gente vai pra parte mais importante, que é a sensibilidade, né? Cara, eu testei algumas sensibilidades. Mas, acabou que eu gostei mais da sensibilidade que o número 1 do mundo joga, né? Eu fiz algumas modificações. Mas, uma das coisas principais que você tem que marcar aqui é essa primeira opção. O modo de rotação. Coloca velocidade fixa, certo? Não põe nenhum tipo de aceleração. Porque, cara, velocidade fixa. O tanto que você mexer vai ser o tanto que ele vai mexer no jogo. Então, você consegue criar uma memória muscular. Se você deixar com aceleração, vai ser muito mais difícil de criar essa memória, beleza? Então, deixa a velocidade fixa. Aqui nas pré-definições de sensibilidade, você pode clicar na média. Que ele já vai dar um padrão desse aqui, ó. As únicas coisas que eu mudei aqui, no caso, foi essa primeira sensibilidade padrão. Eu coloquei 63. Eu acho que ela era 60. Ou 55, alguma coisa assim. Eu aumentei ela um pouco. E aqui, sensibilidade do fuzil de precisão, a última, eu aumentei também para 84, certo? Isso daqui é o seguinte. Sensibilidade padrão é a que você está andando normal, certo? Quando você vai mirar. Sensibilidade da mira é quando você puxa a mira de alguma arma. Uma mira que não tem lente, certo? O escopo tático já é uma mira maiorzinha, tipo aquelas três vezes. E a fuzil de precisão já é a mira da sniper. Então, se vocês quiserem copiar essa sensibilidade aí, eu recomendo. Aqui, sensibilidade do disparo, eu não mexi. Eu deixei na padrão que veio mesmo. E aqui, sensibilidade do giroscópio, eu deixei padrão também, né? Porque como eu não estou usando o giroscópio, isso aqui não vai interferir em nada. Mas então, como é que você faz para saber qual sensibilidade é melhor para você? Cara, pelos meus anos de COD, a conclusão que eu cheguei é o seguinte. Primeiro, a sua sensibilidade padrão, essa daqui que quando você está olhando para os lados, ela não pode ser muito lenta, certo? Ela tem que ser um pouquinho mais alta para você conseguir virar rapidamente se tiver alguém nas suas costas. Então, ela tem que ser uma velocidade que você está confortável justamente em fazer esse movimento de virar para trás. E aí, vocês vão ver o que fica melhor para você. Se for mais alto, beleza, aumenta. Se for mais baixo, aí você diminui. Eu não recomendo colocar uma sensibilidade muito alta se você for jogar de sniper, porque fica muito difícil de centralizar o inimigo. E vocês sabem muito bem que tem que centralizar o inimigo para você atirar mais rápido, né? Então, coloca uma sensibilidade que você fica confortável e que você ainda assim consegue centralizar o inimigo, beleza? E já a sensibilidade da sniper, coloca uma que você tem o controle da precisão, ela tem que ser mediana, ela tem que ser assim, você tem que conseguir acertar os alvos muito longe, mas você também tem que conseguir dar umas puxadas muito fortes se tiver alguém perto. Tem que ser esse meio termo aí, senão você não vai conseguir jogar contra os caras de perto ou contra os caras de longe, certo? Se você colocar uma sensibilidade muito baixa nessa da sniper, você só consegue acertar de longe, se você colocar muito alta, você só consegue acertar de perto. Então, faz um meio termo aí, pensa nessas coisas que vocês vão conseguir identificar a melhor sensibilidade, beleza? Aqui, configurações do Beto Royale, eu não mexi, deixei assim mesmo. Mensagem rápida, também não mexi. O idioma está em português e outros não tem o que fazer. Então, assim, essas são as principais configurações. Quem quiser copiar, dá um pause aí, vai copiando. Cara, eu acho que as principais coisas são essas que eu falei. Faz um HUD bom, pega esse HUD aqui, faz de um jeito que fica bom para você. Tenta, quanto mais dedos você conseguir usar, melhor, certo? Dá uma brincada com esse lance aqui, de correr, com essa sensibilidade aqui de corrida, e tenta ter uma movimentação melhor, certo? Pensa assim, cara, a minha movimentação está boa, eu estou conseguindo correr na hora certa, ou às vezes eu paro do nada, porque isso estava acontecendo comigo. Direto eu estava andando, aí eu parei assim do nada. Então, por isso que eu coloquei a sensibilidade no máximo. Mas dá uma brincada com esse negócio aqui para você ter a sua movimentação melhor. Gráficos, coloque o que for melhor para você. E sensibilidade, o mais importante é esse aqui, velocidade fixa, certo? E aí vocês vão pensar naqueles pontos lá que eu falei, para decidir qual que vai ser a melhor sensibilidade para você, beleza? Mas, cara, essas são as melhores configurações, na minha opinião. Se você acha que faltou alguma coisa, comenta aí para mim. Comenta as suas configurações, qual que você acha melhor para você. E é isso aí, eu espero ter ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Não esquece de se inscrever. E tamo junto, valeu, falou e fui.